Um youtuber, um colecionador, um milionário, com um dos inventários mais caros do mundo. O vídeo de hoje é sobre a triste história do Max Killett. Uma história que terminou com um final trágico. Não o levando apenas, como também uma mãe e sua filha de 12 anos. Há muito tempo vocês me pedem para trazer aqui no canal um vídeo sobre a história do Max Killett e o final trágico de tudo isso. Então, por eu estar atendendo o pedido de muitos pedidos que já se estendem há um longo tempo, eu peço o like, a inscrição e fica aqui um aviso. O conteúdo do vídeo é pesado, então se você é sensível, não assista. De qualquer maneira, no final de tudo isso tem uma mensagem importante. E mais uma vez, se inscreva no canal, é muito importante para mim quando você é de graça. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 1337. Hoje, com detalhes, a história daquele que por um tempo foi o maior youtuber e um dos maiores colecionadores de skins do mundo. Vestskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Insane.g O melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Cachorro 1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia. Trevor Heitman, de 18 anos, ou muito mais conhecido como Max Killett, a partir de 2015 começou a se envolver no mundo de skins de CSGO. Não só colecionador, como também um grande youtuber. Eu mesmo, quando comecei a produzir vídeos de CS, me inspirei diversas vezes em vídeos do Max Killett. Ele talvez tenha sido o primeiro youtuber de CSGO do mundo a focar seu conteúdo em skins. Ele sempre trazia muitas informações sobre esse mundo e sempre teve uma grande coleção. Em um vídeo postado em 8 de fevereiro de 2018, alguns meses antes dele falecer. Ele mostrou toda a sua coleção e lá podemos ver diversas skins extraordinárias. P2000 Ocean Phone com 4 Titans. A K47 Hidropônica com 4 adesivos Reason Gaming. Holográficos Katovita 2014. A K47 661, uma skin que hoje ultrapassa aí facilmente os 50 mil dólares. Ele possuiu uma Jaguar com iBuy Power na cabeça do Jaguar. A famosa Pink Panther. Alga Kirhabara Sept de Float 0.00. Medusa com Titan. AWP Dragon Lore Souvenir. M4A4 HAL com iBuy Power. Além de diversas luvas em Factory New. E facas. Safira, Ubi, Emerald. Enfim, um inventário que na época já valia muito dinheiro. E hoje, com certeza, se ele ainda tivesse essas skins, o inventário iria valer com certeza muito mais que 1 milhão de dólares. O MagSkillet levou muito tempo para conseguir juntar todas essas skins. E foi no final de 2017 e início de 2018 que ele tomou uma de suas piores decisões. O MagSkillet lançou um site de aposta. Um site muito famoso, inclusive, que eu na época fui patrocinado. O CSGO Magic. O site era muito popular. No mundo todo, só se falava em CSGO Magic. Na época, eu escutei um relato que diariamente o site faturava cerca de 126 mil euros. Era muito dinheiro envolvido. Era um site de upgrade. E era o site de upgrade que era usado em todo o mundo. No Brasil ficou muito popular. Na América. Na Ásia. O mundo todo jogava no CSGO Magic. E o MagSkillet, por ser um dos donos, ganhou muito dinheiro com isso. O site não era scan. Não era um site fraudulento. Mas ia contra as políticas da Valve. O MagSkillet ganhou muito dinheiro com o CSGO Magic. E quase todo mundo sabia que ele era um dos donos. Em 13 de dezembro de 2017, quando o site já começava a ganhar destaque mundial. O MagSkillet postou um vídeo de talvez, se não a maior, uma de suas maiores conquistas da vida. A uma McLaren. Ele postou um vídeo mostrando o seu novo carro. Um carro insano. Um carro dos sonhos. Que eu não sei exatamente na época, nem lá na gringa. Mas aqui no Brasil, um carro que ultrapassaria facilmente, facilmente, os um milhão de reais. E ele estava muito feliz com a conquista. Afinal, quem não ficaria feliz ao comprar uma McLaren? Ou então, enfim, realizar o sonho de simplesmente comprar um carro. Mesmo que simples. E na época que o vídeo foi postado, ninguém imaginava o quão triste seria o fim desse automóvel e seu condutor. Em junho de 2018, o MagSkillet recebe um pão de comunidade da Valve. O que o impediria de realizar qualquer nova transação com suas keys do CSGO. Tudo aquilo que ele demorou muito tempo pra juntar e valia muito dinheiro, do dia pra noite, já não valia mais nada. Além disso, na mesma época, a Valve fez uma atualização que colocou os 7 dias de restrição em cada skin que fosse trocada no CSGO. Isso quebrou o sistema que o CSGO Magic usava na época. Mas, em poucos meses, seria facilmente corrigido, como todos os outros sites corrigiram, através do sistema Pay2Pay. Porém, além disso, todos os bots do CSGO Magic foram banidos. O MagSkillet não era um dos bots do site. Porém, sua conta estava atrelada ao site. Todo mundo sabia que ele era o dono. Por isso que ele recebeu esse banimento. E não era uma novidade. Outros youtubers, outros donos de sites, já receberam o mesmo ban. Como é o caso do Juice. Que na época, perdeu um inventário com páginas e páginas de Dragon Lore, HAL, Medusa e várias facas. O MagSkillet, muito provavelmente, já tinha algum problema psicológico. É bem provável que ele já sofria de ansiedade, depressão ou alguma doença relacionada. E quando, do dia pra noite, tudo que ele tinha e conquistou com o seu reinado foi por água abaixo, ele surtou. Em seu carro, uma das poucas coisas que lhe restava se tornou uma arma. O MagSkillet sumiu. Em nenhum momento, ele se pronunciou sobre o banimento que recebeu. Sobre o possível fim do CSGO Magic. Que logo após se confirmou. Poucos dias antes da tragédia que encerrou de uma vez por toda essa e mais duas histórias. O MagSkillet já foi visto surtando. Em comunicado, uma escola dos Estados Unidos reportou que um carro passou pelo portão lateral. E o indivíduo que estava dentro do carro, dirigindo, jogou pela porta algo que quebrou a janela da escola. Felizmente, aí ninguém saiu ferido. Mas já foi o primeiro indício que o MagSkillet estava surtado. E que aquele carro era um perigo não só pra ele. Pela televisão e diversos outros veículos de comunicação, um grave acidente em San Diego vitimou três pessoas. Além de Trevor Heitman, de 18 anos, que dirigia uma McLaren 650S preta. Uma mãe de 43 anos e uma menina de 12 anos também morreram. McLaren estava na contramão em alta velocidade. E colidiu de frente com o SUV onde estava a mãe e a filha. Não houve o que fazer. Quando a notícia saiu, de início, ninguém sabia que tratava-se do youtuber MagSkillet. Porém, algumas pessoas da comunidade, ao ver a notícia, e o carro envolvido, desconfiaram ser do MagSkillet. O próprio Sparkles, no dia, postou um vídeo sobre, teorizando que poderia ser o MagSkillet. Era bem provável, mas que ainda não era confirmado. E logo depois isso se confirmou. No dia 25, saiu a matéria, na CNN, estrela do YouTube, causa o acidente de carro que mata a si mesmo, uma mulher e sua filha. Um dos policiais disse que o MagSkillet estava em alta velocidade na rodovia quando o acidente aconteceu. E o mesmo policial disse que, no mesmo dia, o MagSkillet provavelmente estava envolvido em um acidente naquela escola. Ele cometeu suicídio. Infelizmente, depressão é uma doença. Infelizmente, é o mal do século. Todos nós devemos estar atentos e prestar ajuda às pessoas que sofrem dessa doença. Muitas vezes, a pessoa não demonstra, mas é importante que você fique ligado em todos os possíveis sinais. Que alguém próximo a você, seja um amigo, um familiar, enfim. É importante. É importante estar sempre de olho. Suicídio nunca é a solução e não devemos julgar quem comete esse tipo de ato. A gente não sabe o sofrimento da pessoa. Mas, nesse caso, é inaceitável. A X-Skillet, que era um herói para a comunidade, terminou como um vilão para os Estados Unidos. Isso para o mundo. É revoltante o que ele fez. A gente entende a dor dele. A gente entende os problemas dele. E ele tomou uma decisão. Essa decisão, ele não poderia tomar por essa mãe e sua filha. Elas não tinham nada a ver com isso. Elas não mereciam isso. No vídeo que o Max Killet postou sobre seu carro, meses antes disso tudo acontecer, muitos comentários brincando com a situação. Dizendo que o carro é Battlestar e Star Trek com 3 kills no contador. Além de diversas outras brincadeiras que não tem graça nenhuma. Principalmente por conta da mãe e da filha que perderam suas vidas nisso daí. O Max Killet terminou como vilão. Todo mundo o amava. A comunidade de CS tinha muita consideração por ele. E ele sempre parecia uma boa pessoa. Não estou falando que ele não era. Mas não precisava terminar dessa maneira. Não precisava terminar odiado. Não precisava terminar. Isso é a prova também que dinheiro não é a garantia de felicidade. De dinheiro sim traz felicidade. Resolve problemas, realiza sonhos. Mas tem muita coisa que o dinheiro não paga. É importante reforçar que a Valve também não teve culpa nenhuma nisso daí. A Valve sempre deixou muito claro ser contra sites de apostas. Sempre deixou claro que puniria e sempre puniu bots. Os bots dos sites e seus criadores. Então o Max Killet quando decidiu abrir o CS como match. Ele sabia do risco que estava ocorrendo. E o recado que fica, na minha opinião, são dois. Primeiro, não iremos negar jamais o fato que a depressão existe e ela é perigosa. Ignorar, negar ajuda é compactuar com o possível desfecho trágico que essa doença pode tomar. E, principalmente, pensarmos em cada atitude nossa. Tudo bem que cada um tem o direito de escolha sobre a própria vida. Mas tomar cuidado para não prejudicar quem não tem nada a ver com o assunto. O Max Killet quis morrer, porém, levou junto duas pessoas que queriam e tinham muito para viver. CSGO.net Utilize o cupom RUBI e ganhe 40% de bônus. CSGO.net